Não, professor, tranquilo. Tá saindo o som? Tá, tá bom. Eu só queria fazer um teste, que já hoje não tá funcionando. Não, tá funcionando bem o som. Joia. Então, vamos continuar aqui o nosso debate, professor? Então, dando continuidade, aqui nós estamos falando da DPF, tá? A DPF 186, julgada no plenário em 2012, onde o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou constitucional as cotas raciais para o ingresso na universidade pública. Nós falamos até o voto do ministro Gilmar Mendes, agora a gente vai falar o voto do ministro Marco Aurélio. Então, o ministro Marco Aurélio diz que as ações afirmativas devem ser utilizadas na correção de desigualdades, com a ressalva de que o sistema de cotas deve ser extinto tão logo essas diferenças sejam eliminadas. Abre aspas. Passamos o que está ao nosso alcance, o que está previsto na Constituição Federal. Então, também é um comentário que algum dos acadêmicos aqui já levantou, então, é evidente que as cotas, tanto raciais como cotas sociais, elas são criadas como mecanismos para estabelecer um maior equilíbrio e uma menor desigualdade, mas isso não se deve perdurar eternamente. A ideia é que, em um certo momento, a sociedade consiga alcançar esse nivelamento e que todos possam disputar as mesmas vagas. Mas, como bem ele falou, estamos longe disso. Infelizmente, a desigualdade é muito grande no nosso país. Por sua vez, o ministro Celso Mello sustentou que o sistema adotado pela UNB obedece à Constituição Federal e os tratados internacionais que tratam da defesa dos direitos humanos. Abre aspas. O desafio não é apenas a mera proclamação formal de reconhecer o compromisso em matéria dos direitos básicos da pessoa humana, mas a efetivação concreta no plano das realizações materiais dos encargos assumidos. Encerrando o julgamento, o presidente da Corte, ministro Ayres Brito, também já aposentado, afirmou que a Constituição legitimou todas as políticas públicas para promover os setores sociais históricos e culturamente desfavorecidos. São políticas afirmativas do direito de todos os seres humanos a um tratamento igualitário e respeitoso. Assim é que se constrói uma nação, concluiu. O ministro Dias Toffoli se declarou impedido e não participou do julgamento. Então, esse foi o julgamento da DPF. Então, vocês devem lembrar por que ele chegou à DPF, porque era um instrumento jurídico, já falamos disso, é uma ação subsidiária, então, não conseguindo ingressar por uma DIN, ou uma DC, se utiliza a DPF. E essa DPF, ela questionou justamente a questão da Universidade de Brasília, mas isso teve uma repercussão geral, né? Então, a partir daí, do julgamento dessa DPF, acabou aquela ideia de questionar a constitucionalidade das cotas raciais que haviam, né? Existia muita essa questão, principalmente quando começou, né? Se vocês lembrarem historicamente, quando começou, existia muita crítica, muita briga, principalmente nos cursos mais disputados, né? Porque existia a questão, por exemplo, um curso de medicina numa universidade pública. E isso é no mundo todo, tá? Então, tem essa questão, até nesse livro que eu falei pra vocês, tem a questão também que é enfrentado nos Estados Unidos sobre isso, tá? Então, a Universidade Pública, então, digamos lá, tem, sei lá, 20 vagas lá pra medicina, tá? E daí ele tem lá duas ou quatro para cotas raciais. É evidente que a pessoa, dentro da cota, ela vai ter uma pontuação menor do que a cota universal, né? Isso é quase uma regra que vocês podem, é só vocês olharem os resultados. E daí, o que que ocorre? Então, vamos dizer lá, tem 24 vagas o curso, 20 são universais e 4 são cotas. A pessoa que fica lá em 21, 21, e não consegue entrar, geralmente é a pessoa que entrava com a ação judicial, dizendo que ela foi a 21, dentro de 24 vagas, e que a pessoa primeira colocada da vaga tinha uma pontuação bem inferior a ela. Então, todas as ações que eu vi, elas não tiveram, na verdade, elas não lograram êxito nesse sentido, porque já se estabelecia, né, que essa pessoa que ficou em 21, 21 a posição, ela disputava só as 20 vagas, e não as 24. Então, nesse sentido, o Juarez escreveu aqui que não está conseguindo acessar. Depois ele assiste no YouTube, vai estar no YouTube, colocar uma Netflix. Então, assim, o que que ocorre, pessoal? Existindo as regras bem claras, para você discutir a constitucionalidade, tem que ser algo bem afrontoso, né? Então, e vocês têm que lembrar que as universidades, elas têm autonomia, né? Elas têm autonomia em que pese elas criarem seus próprios regulamentos e regerem o ensino e toda a questão administrativa própria. Bom, Bom, vamos abrir aqui de novo. Essa era a ideia da DPF, né? Então, foi questionado as cotas, mas entenderam, né? Vocês vejam, se deu um julgamento em 2012. Pode ser que futuramente esse tema seja novamente discutido em plenário, né? Sei lá, daqui a uns anos, onde a gente perceba que o problema das cotas tenha sido superado, que tenha realmente uma inclusão, né? Que a gente realmente veja o negro inserido na sociedade, pode ser que futuramente as cotas sejam diminuídas, né? Então, aqui nós estamos falando de uma ação onde se questionava 20% das vagas para pessoas negras, né? Pode ser que isso, no futuro, com a evolução e com a inclusão, não se permaneça esse índice de 20% das vagas, caia para 10% ou até acabe. Mas como teve no julgamento ali, isso não é uma coisa para hoje ou amanhã. Bem-vindo, Juarez. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos deixar em aberto aqui, principalmente para os alunos que ainda não comentaram nada aqui. O único que está... o professor Leão no início, ele não falava ali da UNB que era por um período de 10 anos? É, veja bem. Se não me enganar, o filme encerrou? Não, mas esse daí... 2022. Vai dar em 2022, não é, que eles têm para rever? Isso. Ah, desculpa, só em 2020, foi falha. É um planejamento, Anselmo. Então, eles planejaram esse 20%, com um período de 10 anos. Então, vai dar o período, eles vão dizer, ah, essas 20% de vagas foi suficiente? Pode ser que eles cheguem à conclusão, ah, é muito pouco. Pode ser que eles ampliem para 30%, pode ser que diminuem para 10%, pode ser que mantenham 20% por mais de dois anos. Então, assim, não é uma coisa assim, né? Isso é igual o orçamento público, né? Você tem o planejamento, né? Tem o planejamento dos quatro anos do governo e tem a execução do orçamento anual, né? Então, tem, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Não quer dizer que vai acabar, né? Não, entendi sim. Entendi a passiva de revisão de acordo com, na verdade, todo o contexto social. É, eles vão ver, né? Tipo assim, eles estabeleceram 10 anos, 20% das vagas para negros. Deu esses 10 anos, né? Provavelmente, provavelmente no último ano eles vão fazer uma comissão e avaliar, né? Se foi, se atingiu os objetivos, né? Mas percebam que o objetivo não é simplesmente, ah, não, resgatar a escravidão. Não é só isso. É gerar esse pluralismo que eles falam, né? Então, é, e aí que está a questão, né? Porque quando, quando, quando você fala da, da, a ideia da universidade pública, né? Então, eles têm essa ideia de, ah, eu tenho que ter todo tipo de segmento aqui, né? Essa ideia da universalização. Mas é aquilo que eu falei, né? Vocês mesmos, mesmo na universidade particular, o número de pessoas negras, né? Ou descendentes de negros, né? Eu não gosto desse termo que só utiliza, né? O IBGE utiliza pardo, né? Então, eu não acho muito adequado esse termo, mas assim, o número é pequeno, né? Apesar da gente estar num estado onde tem uma imigração muito grande de europeus, mesmo assim, a gente não vê tanta, tanta inclusão, desculpa, pessoal, tanta inclusão de pessoas negras no dia a dia, né? Alguém quer comentar algo? Deixa eu ver aqui, eu vou começar a ver aqui, quem não falou nada, Gustavo, Camila, Maria Vitória, Lúcia, ele não falou nada, Luiz Renato, deixa eu ver aqui mais, Juiz Mery, Juarez. E a sobre as cotas, mestre? Eu entrei agora, não consegui conectar. sim, eu apresentei a ADPF 186, que foi uma ADPF que o Partido Democrata entrou lá no Supremo, sendo contra as cotas raciais por entender que gerava uma desigualdade. E daí eu apresentei que o julgamento que por 10 a 0 o Supremo entendeu que as cotas raciais para ingresso na universidade pública são constitucionais. Daí a gente está discutindo aqui, e eu sei que você adora o Supremo, então você fique à vontade para colocar sua opinião. Bem, eu demonstrando uma certa inferioridade do negro, etc? É, não, no sentido, não é, eles não entram nessa questão. eles querem simplesmente porque o Partido Democrata ele vai no sentido de que ele não é contra as cotas, mas ele é mais na ideia das cotas serem cotas sociais, né, a questão financeira da pessoa, né, mas a questão é que eles, com isso, eles afastaram a ideia de que deveria existir a ideia da cota racial, simplesmente por ela pessoa ser negra, né, e daí teve um colega que o Felipe comentou, que existem situações que a pessoa, ela é negra, mas ela tem um poder aquisitivo grande, então, isso gera uma dupla desigualdade, uma concorrência até desleal, né, vamos imaginar que uma pessoa negra com muitos recursos financeiros, ela entraria por cotas e estaria, na verdade, burlando a ideia, né, dessa inclusão, não só racial, mas que a pessoa, sem posses financeiras, tem acesso à escola pública, nesse sentido. Ok. Alguém mais quer falar? Então, professor, eu acho que dá para ponderar a questão que... Não estava em sala de aula. Está escutando, professor? Agora estou escutando, que eu te chamei hoje, umas três vezes, aqui você não se manifestou. Ah, é que eu estava formulando o meu raciocínio. Ah, tá bom, vamos lá. Então, eu acho que dá para ponderar a questão que há uma grande disparidade entre a distribuição das aquisições tanto para o ensino básico como para o ensino nas faculdades, a renda, o que é distribuído pelo governo para você ter esse ensino. No caso, a questão das cotas. Eu estava vendo um artigo aqui que as universidades recebem o triplo de renda do que o ensino básico. Então, assim, pode ser agora sem falar questão de cor, mas o aluno chega lá, o aluno que estudou na escola pública, ele chega lá na universidade pública e simplesmente abrem essa porta, agora dizendo especificamente para os negros, abre essa porta e pronto, se lance lá dentro. Mas ele não teve nenhuma base nesse ensino básico, porque devido a essa disparidade. Vendo um artigo aqui da UOL é o triplo que é gastado nas universidades públicas em relação ao ensino básico, ensino médio. Então, dá para ver que é uma questão que vai muito além do que simplesmente jogar lá o aluno nas cotas. Como o Felipe falou, até concordo com a Elisângela, a questão das cotas por renda e tudo mais. Mas eu acho que é essa a minha ponderação em relação a esse tema. Que deveria ter uma maior importância para o ensino básico e não tanto nessa questão das universidades. Daí talvez se nós tivéssemos um ensino básico público de qualidade e todos chegassem lá depois do ensino médio em igualdades de competir capacitados pelas vagas gerais. É um raciocínio. Quem quer falar? Não, eu só ia completar nisso que a Lu falou. Eu já vi estudo também demonstrando assim, até ele consegue entrar pelas cotas, mas e daí sair da universidade. Então, eu já vi um estudo que demonstrava que a porcentagem dos estudantes que entram pela cota e conseguem finalizar o ensino superior é baixa, tendo em vista essas disparidades que ocorreram durante toda uma vida de estudo que a Lu acabou colocando aí. Então, aí tem uma outra situação, continua essa disparidade dentro da própria universidade, porque ele consegue o acesso, mas muitas vezes daí não consegue finalizar o curso. eu vejo, isso daí é importante que a universidade ela tenha algo paralelo para que desenvolva o nivelamento, né? Eu conheço um caso, um caso real, vocês sabem que as universidades estaduais aqui no Paraná, elas têm umas cotas destinadas para, não é nem para negro, é para indígenas mesmo, então, acho que não chega nem se era um vestibular, sei lá como é que é feito lá. É, não, tem vestibular indígena, professor, eu tenho um colega que inclusive trabalhou no vestibular indígena, eles vão lá e chamam, os índios vêm, tudo pago pelo governo e existe um vestibular indígena. Mas o que eu queria comentar, eu conheço um caso, então, teve um, eu não me lembro em qual processo seletivo, que teve o ingresso de um índio numa universidade estadual aqui do Paraná, não é a UEPG, é outra universidade estadual, em que teve essa inclusão, teve essa vara por esse indígena e ele simplesmente não conseguia vencer o conteúdo, ele não conseguia ser aprovado, então, ele ficou lá, primeiro ano lá, professora de medicina, então, primeiro ano lá foi estudar anatomia, então, não conseguia, não, não, acompanhava o raciocínio, né, a gente sabe que medicina um curso pesadíssimo, então, já é integral por isso, é muita matéria, muita demanda, muita aula prática, enfim, mas ele não conseguia eliminar a disciplina e seguir para a próxima série, então, assim, é preciso que a universidade também tenha, quando ela quer incluir a pessoa com cota, ela deve proporcionar para que essa pessoa consiga recuperar o tempo perdido, porque não adianta, né, simplesmente a gente criar lá a oportunidade lá do, ah, você veio da tribo, então, você vem aprender medicina, depois você volta para a tribo lá e vai desenvolver a medicina lá junto à tribo, tá, é interessante a proposta, mas, e o que a gente faz para que realmente essa pessoa seja capacitada e ela consiga, né, acompanhar, porque não é fácil, né, então, como vocês falaram, né, não adianta simplesmente jogar a pessoa lá e achar que ela vai sair da faculdade, beleza? Mais alguém? Quem não falou ainda? Deixa eu ver aqui. Gustavo não falou. Adriana que falou? Falou, Adri falou. Gustavo, você está me ouvindo? Maria Vitória. E ainda também, né, professor, a questão cultural dos índios, né? Sim. A cultura, às vezes, é bem diferenciada da nossa. Até haver uma adaptação para fazer um curso de medicina. Eles têm que ter conhecimentos anteriores que eles não têm, né? Então, não é só chegar e fazer o curso. Não, é complicado. E haver um tipo de uma adaptação antes dele iniciar. É um nivelamento, sei lá, um intensivão, né? De biologia, alguma coisa tinha que ser feita, porque é só jogar o cidadão lá e não passa, né? Então, é complicado, né? E também, não é certo, né? Como é que isso vai aliviar, né? Você, você está formando um profissional médico, né? Uma coisa, não é que ele vai se formar e vai se comprometer a ficar na aldeia. Mas e daí? Ele vai ter um CRM. e daí o cara começa a ir a receitar sem conhecimento. Então, eu acho assim, tem que, tem que, tudo bem, deu a cota, mas a exigência depois tem que ser a mesma. Eu não posso, ah, porque você me trouxe a cota, então, eu vou passar a mão na cabeça e você vai ser, vai ser médico após seis anos de graduação. não é assim que funciona. Então, pode. A própria questão da língua, né? A dificuldade que eles têm para compreensão. Sim. E o ambiente cultural deles é um, o nosso é outro, né? Verdade. Essas dificuldades que eu vejo. Agora, já teve índios aqui em Ponta Grossa, só que não concluíram o curso de medicina, curso de direito também que eu soube, curso de engenharia, mas não consegui concluir. aqui no UEPG já entraram vários cursos. Pois é, mas aí que eu questiono, né? Será que adianta simplesmente você dar a cota, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, repensar isso, né? Então, se nós chegarmos à conclusão, não, tem que ter a cota para o índio, para o negro, nós temos que ter a cota social, beleza, nós temos que ter a pluralidade nas universidades, mas nós temos que ter também programas paralelos, que ajudem a trazer essa pessoa, né? Porque... Até onde o programa é assertivo para nivelar de verdade a sociedade. Acho que é esse até o conteúdo do voto dos ministros, é mais ou menos o que eu penso, entendeu? não adianta simplesmente fazer uma lei, uma norma, independente de qual classe que seja, se ela não produz um efeito, né? Se está lá por bonito ou se é uma norma muito abrangente, como é o caso de algumas que eu acredito que a gente está discutindo aqui. Tem que ver até onde quem está precisando tirar esse atraso, como o professor fala, atraso da educação, está conseguindo? Está alguém se aproveitando disso? Independente de qual seja o tipo de cota, mas está colocando na sociedade alguém que tem aquela vontade de ter um ensino superior, mas que não consegue por alguma questão histórica, cultural ou puramente econômica? Então, acho que o ponto principal seria isso. Realmente, tem muitas coisas, né? Se a gente for discutir a questão de universidade pública aqui, a gente vai ficar e vai à madrugada e não chega a uma conclusão, porque até que ponto uma pessoa com boas posses, ela não paga nada. Uma cota que eu acho importante também, que ninguém mencionou, acreditei que mencionaria, eu acho e vejo isso na prática que é muito importante para a empresa, questão para deficiente, porque assim, o empresário, não se a pessoa empresária, mas as empresas tendem a rejeitar, às vezes, uma pessoa cadeirante, né? A questão de mobilidade, às vezes, até por questão da estrutura da empresa mesmo. Precisa que aquela pessoa suba a escada e vá aqui, vá ali. É evidente que uma pessoa com deficiência, às vezes, não precisa ser cadeirante, mas não ter uma movimentação fácil, não vai ter o mesmo desempenho, dependendo da atividade, né? E acaba esse tipo de pessoa sendo rejeitada pelo mercado do trabalho. Então, tá aí um outro ponto que é importante, que a gente vê assim, opa, tem cota para deficiente na empresa, ou até em concurso público, beleza, mas você vê que quando aquela pessoa entra por cota, você realmente dá uma oportunidade que ela realmente não teria. E você vê aquilo sendo consolidado, entende? Então, acho que assim, das cotas, que eu sempre ponderei, acho que a mais assertiva vai para deficiente, para deficiente, deficiente físico, no caso, né? É, a gente é nada, nada e morre tudo em políticas públicas, né? Essas políticas públicas, elas têm que ter uma destinação, uma finalidade, então, não é feito ao acaso e ao gosto, né? E acho que a ideia, acho que a maioria aqui, acho que, no final das contas, concorda com as cotas, né? Mas que é essa ideia, né? Que elas não sejam realmente permanentes, mas que elas tragam resultados, né? E que isso seja aferido, de um certo modo, né? Igual tem na UDB, estabelecido por um período e uma reavaliação, né? E também, a gente precisa criar mecanismos de combate a fraudes, né? Igual teve lá no, teve aquele cidadão, que era concursado no INSS, agora foi exonerado, que ele fez um bronzeamento artificial, não sei se vocês acompanharam, eu sei que o cidadão tinha olho verde e se declarou negro, quer dizer, burlou, né? Então, porque o critério lá é fenótipo, né? Então, a pessoa tem que ter características físicas e de cor de pele e negro. Não sei se alguém acompanhou esse caso, ficou bem famoso, acho que passou até no Fantástico, depois da repercussão da reportagem, ele foi exonerado, então, até que ponto, né? A pessoa é negro ou não é, né? Não é só essa autodeclaração, isso daí, no Brasil não dá certo, né? É igual esse auxílio emergencial aí, era autodeclaração, daí foram no sistema lá um monte de fraude, pessoas, um monte de, inclusive, servidor público, dizendo que não tinha renda, achando que ia burlar o sistema. Beleza, mais alguém? Vamos lá, Maria Vitória, abre o microfone e fala. Vamos lá, pessoal. Oi, professor, eu ia comentar isso logo que, está me escutando? Sim, sim, estou escutando, pode falar. É, logo que o Anselmo fez uma das primeiras falas dele, mas daí o professor já começou a apresentar os votos e aí eu preferi esperar. Em relação às cotas, mais para para o teste ativo das escolas públicas, eu comecei a fazer um pouco de, antes de prestar os vestibulares, o cursinho preparatório para o vestibular. E a grande maioria dos alunos da minha sala, eles eram estudantes de escolas públicas e com poder ativitivo relativamente que você não espera de alguém que está optando pelo ensino público. Então, eles estavam pagando por um ensino que, tecnicamente, seria melhor do que o da escola pública e, ao mesmo tempo, eles estavam optando por as vagas destinadas a estudantes de escola pública que, consequentemente, não teriam acesso a um ensino melhor. Então, ainda há essa disparidade em relação ao ensino público e de você não analisar o poder ativitivo que a pessoa tem. Então, em questão das cotas, sou a favor, mas acho que deveria, como já foi falado bastante, ter um filtro, uma filtragem melhor em quem opta por essas cotas, essas opções. mais alguém quer comentar algo? Gustavo vai comentar algo? Acho que só o Gustavo que não falou. Então, ninguém mais quer falar? então, pessoal, nós vamos encerrar hoje aqui. Conseguimos, felizmente, vencer a emenda do nosso semestre. ainda temos uma aula semana que vem depois a gente conversa sobre essa aula da semana que vem lá no grupo do WhatsApp e daí na sequência já é a nossa avaliação. quero agradecer vocês pelo semestre, pela convivência que a gente teve aqui nessa situação de videoaula e dizer que foi uma satisfação estar com vocês e que eu espero que acabe logo esse problema da pandemia e que a gente possa novamente ter um convívio pessoal e aguardamos o churrasco da turma nem que seja lá perto do Natal porque a gente não sabe até onde que vai essa covid e a gente achou que estava acabando e agora principalmente aqui em Ponta Grossa agora que parece que está ficando sério então a gente se sente bem perdido então é isso pessoal a nossa emenda fechou aqui só resta o trabalho de vocês e avaliação e estamos lá no whatsapp para tirar dúvidas beleza? só para confirmar o trabalho até dia 30 é isso? sim beleza beleza pessoal então tranquilo prof obrigado pela paciência e dedicação de todos e a gente vai conversando lá pelo whatsapp beleza? valeu um abraço a todos boa noite professor tchau 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 tchau